Fala, rapaziada! O canal Bora Pro Mix tá na área. Pra você que não me conhece, eu sou o Maicon. E eu sou o Wellington. Nós somos aqui do canal, pai. Bora Pro Mix. Família, ó, desde já, já senta o dedo no like. Ativa as notificações e o sininho para não perder nenhum vídeo. E tem mais, família. Pra você que é novo, se inscreva no nosso canal que ajuda a gente demais, certo? Pai, o que a gente tem aí hoje? Mas antes, eu vou deixar nosso Instagram passando aqui, tá? Só te cortando. Lá tá todas as novidades, a gente posta tudo lá. E, logicamente, sigam a gente lá pra dar aquela mural. Agora sim, o que a gente tem aí hoje, pai? Moço, eu vou levantar aqui com a sua licença. Vai lá. Se trata de Azuri. Show de bola. Rapaz, falar pra você. Logicamente que vocês só vão ficar sabendo depois da nossa vinheta que tá com o monstro. Tá top, vem. Chama. Chama. Vou tá apresentando pra você o setup de hoje. Que se trata dessa belezura aqui, ó. Chama, eu sou. Um Aborro Gene Eggerman na cor azul. Um Mani Sutton também na cor azul. Um Prato Curves na cor dourada. Um Roche. Qual o modelo desse Roche, moço? Vou deixar você falar. Vivi Ball com parceria com a Azuri. Pesado. Pesado demais. Alumínio Predator. Carvão e Zahra. A piteira do assunto. E aquele silicone pra dar aquela ornada e ficar como o Mani Z. Fica top. Fica top, né, moço? E aí, família, vem no nosso modo de preparo que lá tá todo o segredo daquele jeitão. Chama. Não vem. E aí, família, vem no nosso modo de preparo que lá tá todo. Música Música Exatamente pra vocês aqui, ó. Azuri, tá? Caixinhas aí, Zip Locks de 100g, Morroco Menta. Pai, o que se trata Morroco Menta? Aquela menta extraordinariamente forte, tá ligado? Brava mesmo. Juntamente com aquele buzzinho top que eu particularmente gosto. Ah, eu também sou muito adequo nesses fumes Black Line e essa questão do buzz. Só dar uma cafungada aqui, apesar de já estar mais ou menos no final, né? Porque não fuma, né? Nós regraçamos. Fumar pouco, gosta pouco, né? Rapaz, aqui é o seguinte. Aqui é aquela menta bem top mesmo, de tirar o chapéu, tá ligado? Show de bola. Cortizão aí de pequeno pra pequeno. De pequeno pra extra pequeno. Extra pequeno, show de bola, o aroma bem gostoso. Aquela menta aí que geral curte, mano. Sem... Mano, esse frescor me lembra um Trident... Aquele Trident verde ou azul. Azul. O azul, né? Azul, que é mais refrescante, tá ligado? A questão da menta, ela vem uma menta bem presente. Bem presente. Você não precisa nem chegar muito perto. Você fica a uma distância assim, você já sente um cheiro bem forte. Bem presente, né? É tabaco Black Line, né, mano? Eu gosto muito, velho. Eu também. Eu gosto muito. Particularmente, tabaco Black Line pra mim é show de bola. Você aí, pai. Azul e Sweet Summer Sun. O que se trata esse sabor? Uma torta de limão, mano. Um tanto quanto? Um tanto quanto sensacional, né? Sensacional. Porque, falar pra você, essa questão torta... É poucas unidades que tem no mercado, mas a Azul e a regação nessa proposta, velho. Como nunca. Isso é louco. Limão pra mim também, né? Fora de sério. Eu sou amante do cítrico, tá ligado? Aqui no cheiro, aqui no cheiro, ela traz essa coisa torta, aquela parada mais seca, tal. Mas o limão, ele entra um cítrico bem forte, mano. Bem presente, velho. Verdade, mano. Ó, bem... Tipo, você imagina, você vendo aquela tortinha assim com os farelinhos de limão, né? Exatamente. Show de bola, família. Agora é a hora mais esperada, né, monstro? Pai, faça as honras aí, na maior... Pode deixar comigo. Enquanto eu dou aquele recadinho pra rapaziada. Rapaziada, usem pinteiras higiênicas, tá? Ela não previne aí contra o coronavírus, mas ajuda na higiene bucal. Vou falar todos os vídeos. Não deixem de usar, mesmo que esteja tudo normalizado. E vamos dar aquela chambrada que é o melhor do vídeo. Você tá louco. Vem. Vem que vem. Rapaz, a primeira puxadinha é... Lembrando aí, família, que a gente tá usando aí um Roche Evie Ball, tá? Com parceria com a Zuri. Ele é um pouquinho menorzinho assim, né? Com um pino central bem pequeno. É como se fosse um pico, né, mano? O pino central dele lembra bastante. Bastante o pico. A gente colocou ali um pouquinho abaixo do pino central. A gente fez aí 70-30, 70 de Morocco, 30 de Sweet Samy Sun. E vamos ver o que dá, rapaziada. Furação normal, daquele jeitão. Vem que vem. E pulga pra fora mesmo, né? Porque o bagulho é louco. Olha, o volume de fumaça da Zuri aí. Sensacional, mano. Isso é louco. É muito bom. É muito bom, né? Dispensa comentários, mano. Isso é louco. A Zuri é fora do cérebro. Quem tá acostumado com o fumo Black Line, não vai sentir essa pegada igual eu senti, tá ligado? Porque dela vir aquele baque forte. Aquele baque. Mas quem já não é tão acostumado, igual o meu caso aqui, que eu num fumo direto, fumo assim premium, um fumo mais atabacado, dá esse primeiro push. Eu falo pra você, pai, que eu tô viciado, na moral. Eu dou esses primeiro push quando eu tô fumando um fumo mais atabacado, mano, é normal dar essa pegadinha mais forte. Eu só achou, mano. Você é louco. Aquele tal do bus, né? Só mais um atento. Aí, se atenta, e na hora que você for fumar um fumo Black Line, né, tabaco preto, assim, que você sente mais o tabaco, se alimentem, né? Porque ele dá um bus da hora, hein, mano? Posso ser que baixe até a pressão da rapaziada aí, mas fora isso é sucesso. Certo, louco. Bora lá, monstão. Antes de dar minha ressalva, rapaziada, vou tomar um jogu de água aqui. Dá um grato aí, que vale muito a pena. Fala pra você, velho. Tá errando até o ponto. Acho que não, esse copo aqui é o meu. Vamos lá. Como eu tava falando há momentos atrás, esse fumo Black Line, ele traz essa questão mais forte, esse fumo Premium, traz essa questão mais atabacada. É normal dar um sustinho no começo. É normal. Isso independente se é um sabor puro ou se é no mix. E agora a questão sabor, que é o que mais interessa. A menta, por ela tá um pouco mais, que ela tá 70%, ela não cobre a Sweet Summer Sun. Ela não cobre, ela vem aquela... Ela complementa, né? Ela dá aquele grau maior, né, mano? Ela faz com que a Sweet Summer Sun ganha... Não que ela vai perder 100%, ela tira um pouco aquela parada mais seca, que tem... Se você fumar a Sweet Summer Sun pura, você vai entender o que eu tô falando. Ela é um fumo mais seco, porém é um sabor bem presente. É uma torta realmente bem presente. Agora, como a Morro comentou um pouquinho mais do que ela, deu a quebrada um pouco nessa secura, tá ligado? Já não tem tanto seco. Você sente o seco? Eu senti mais na questão do retrogosto. Ela traz essa questão mais seca. Mas a questão do bolo de limão, ficou aquele bolo... É, torta de limão. Bem lembrado. Torta de limão, ela ficou... Bem, bem, mas bem gostosa de final, velho. Pra mim. Ela ficou bem gostosa de final com aquele frescor. Eu creio que a questão menta, pra mim, isso eu tô falando pra mim, deu uma dispersada. Ela não ficou com aquela menta forte, aquela menta agressiva que a Morro com menta pura. Ela ficou com a menta mais equilibrada devido o doce da Sweet. Porém, com aquela menta suave aqui nesse mix. E o finalzinho da torta, mano. Que, mano, agradou demais. Demais, né? Demais, né? Então, vamos lá, família. Eu vou dar meu salvão. Só tomar uma aguinha aqui, rapidão. Que vale muito a pena, né? Que... Vale muito a pena. Vamos lá. Lembrando que eu sou adequa a fumar Azul. Isso aí eu vou deixar bem claro pra vocês. Tanto que não me deu nem buzz. E... A união dessas duas propostas casou porque... É mais ou menos isso que o Elton falou. Primeiramente, aí o volume de fumaça agrada muito, né? Muitas pessoas não são acostumadas com esse tabaco black. Exatamente. Então, possa ser que estranhe um pouco no começo. Mas, em questão de sabor, ele vem bem gostoso. Logicamente que você vai sentir aí mais a questão do tabaco em si. Exato. O tabaco, ele vem bem presente também. Então, a pessoa tem que estar aí acostumada. Vai aos poucos ali fumando Azul e que vocês acostumem até a questão de vício, tá ligado? É muito bom. E a proposta aqui do mix, tá 70-30 aí. 70 morroco e 30 de suíte sem mersan. É aquela coisa que você falou. Ele quebrou esse doce da suíte sem mersan. A questão da secura. Ela quebrou. Ou seja, a menta veio aí pra dar aquele tchan no mix. Entendeu? Então, assim, você puxa. Na puxada vem aquela torta. E no soltar da fumaça vem aquela refrescância. Não exageradamente. Entendeu? Mas vem aquela refrescância suave. Gostosa de se fumar. No decorrer da sessão, logicamente que a presença vai abaixando um pouquinho mais. O buzz vai abaixando um pouquinho mais. E, cara, sensacional, mano. Se tiverem oportunidade aí, fume. A Azuri agora lançou o ziplock de 50 gramas. Desse mesmo jeito aqui, não é caixinha. Ou seja, não vai perder o sabor. Não. Que eles preservam muito aí a questão de sabor. Pra não perder a qualidade. E pra mim ficou fora do sério, pai. Na moral. Eu tenho mais uma ressalva pra dar. Essa questão do fumo black line. Quem não teve contato ainda, possa ser quem incomode. Que ela pegue um pouco na garganta. Se você der o primeiro puxão, você vai tomar um susto. Possa ser que você ia até dar umas tossidas. Justamente. Isso é fato dessa questão do tabaco ser tão presente. Mas que nem o Mike falou. No decorrer da sessão, você vai fazendo... Calma aí. Vai chamando. Você vai fazendo a sessão, ela vai dando uma queima melhor. Ela vai vindo um tabaco mais gostoso. Entendeu? Ela perde essa questão do pigarro na garganta que ela dá. Que ela dá. E o sabor vem 100%. É muito gostoso de se fumar. Esse mix. Esse mix ficou sensacional pra mim. Tanto é que eu apresentei essa proposta pro Mike. Ele falou. Não, não. Não vai trazer. A gente tá trazendo aqui hoje. Esse mix ficou sensacional. E eu tenho uma outra proposta também. Que isso daí é futuro. Pode se jogar uns 15 vídeos aí pra frente. Aí as condições não dando. Eu pretendo estar trazendo mais um vídeo de Azure. Mais uma proposta que eu vou falar pra você. Mostra isso eu vou deixar você na... Você e o pessoal que tá me assistindo. Curioso, velho. Que deu muito bom. Eu já fiz. Eu tenho ainda um pouquinho aqui em casa que eu tô guardando pra fazer esse vídeo. Que vai dar bom com certeza. Que nem a rapaziada agora. Já tá mais suave. Já tá mais suave. A gente tá fumando aí em questão de uns 12, 13 minutos. Até um pouquinho mais uns 15 minutos. E já fica mais suave pra gente fumar aí. Cara, eu particularmente. Eu fumo azura em qualquer época. Olha, eu trago em qualquer época também. Só que se tratar de um sabor puro. Possa ser que nem a suíte de São Mercenário. Ela já é uma torta. Eu já trago mais no frio. A morro com menta dá pra ser... Eu sou muito adequa à menta. Eu trago em qualquer época do ano. No frio, no calor não importa. Eu fumo menta independente da época do ano. Agora vai muito dar proposta pra você. Se você já gosta de dar uma parada mais gelada no calor. Prevalece. No quente, aquela proposta mais quente. No frio, no caso, aquela proposta mais quente. Também super indico. Então, é assim, rapaziada. Adquirem se tiver oportunidade aí. Agora que tá mais fácil. Pela aquisição deles lá. De 50 gramas. Vale a pena pra caramba experimentar. De porta de entrada pra vocês assim, meu. Pra fumar assim, que eles estão mentolados. Dá pra fumar aí uma bermuda, uma rio mint. Dá. Que é uns fumozinhos assim mais tranquilo de se degustar. Pra quem é iniciante em questão da azure. Eu acho que ainda toma um susto com a rio mint. A rio mint, a proposta de menta dela é um pouco mais alta, tá ligado? Mais forte. Mas, meu, azure é fora do sério. É dispensa e elogios, né? É só elogios pra eles aí nessa questão do tabaco de qualidade, mano. É sensacional. Tem mais alguma coisa pra falar pra fazê-la? Só lembrando que é um fumo americano, né? Por isso a proposta mais forte, o tabaco mais forte. Mais presente. É por causa dessa questão que é um fumo americano, né? E só tem um pra falar pro povo. Experimente, que é muito bom. Experimente, que vale a pena. É muito bom, né? Certo, família? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando, quem não é inscrito lá, se inscrevam. Vamos chegar aí a 500 inscritos aí pra dar aquela força pra nós. A gente depende muito de vocês aí. Vocês nos motivam a cada dia que passa. Cada vídeo. Tanto com comentário positivo, como com críticas. Isso aí é construtivo pra nós. Pra nós. A gente leva pro lado positivo. Porque é uma coisa que a gente possa vir acertar nos vídeos, certo? Tamo junto demais. Canal Bora Pro Mix. Agradece. Bora Pro Mix, família. Valeu, vem aqui. Valeu.